...fazer o que nem quer o futuro da nossa nação. Nós somos praticamente 20% das marcadas, além de um monte de colegas nossos, que são vários outros partidos. Nós somos a maioria dentro do Congresso e nós queremos o melhor para o nosso país. E hoje em dia a bola está com vocês. Brasil! Tenho certeza que vocês conduzirão o Brasil sobre o povo, sem dúvida. Acima de tudo! Fui muito grande, como esposa. Vou aqui, sou príncipe-diente aqui no PL. Vou aqui receber muita gente, conversar. O nosso chefe aqui é o Valdemar. É o Valdemar, o meu presidente. É o presidente do partido, que tem uma tremenda responsabilidade também. Estar à frente, para que nós não é não o PL fazer o Rio Prefeitura, juntamente com o PP, entre outros partidos, colaborar para que a gente faça aí 60% da prefeitura pelo Brasil. É isso aí! Estava no Estado republicano, o sonho nosso é seguir esse Estado. Nós já merecemos muita coisa, e que bom que terá. A grande maioria das ações são benéficas. Lá é o Estado brasileiro que se oferece. Tudo lá é aquilo que nós queremos implementar aqui também. A liberdade de expressão, a propriedade privada, é a pressão da criminalidade, é o legítimo direito à defesa, que é o mais importante. É a liberdade. Para a gente poder trabalhar, se expressar e tocar a vida. O que faz o Estado grande é o povo com a sua liberdade. E não o Estado que incha para quiser fazê-lo crescer. Não dá certo. Nós temos muitos clientes, já vocês sabem disso. Talvez lhe possa tocar nesse assunto, mas nós queremos que, realmente, o nosso esforramento produza felicidade para a nossa população. Tenho certeza, ninguém tem o que nós temos pelo mundo todo. E vocês podem fazer uma análise tocante a isso. Falta pouco para nós aqui, sempre o serviço. Agora, pouco, eu conversei aqui com o nosso dois minutos da educação sobre QI, e números assustadores no Brasil. Vamos prestar trabalho em cima disso, porque temos como fazer isso daí. Porque o país, onde a juventude não se desenvolve, não pode em prática, não faz evoluir, aquilo que altera de novo, o futuro do Brasil está fadado ao fracasso. Lá nos Estados Unidos, encerramos. Tive dois colonizos, fiz o primeiro que eu tive 30 dias, ficou obrigado a sair, que eram mais de 500 pessoas por dia, conversando com nós, prever atenção a todo mundo. Dizendo a vocês, que lá fora, o pessoal quer o melhor para o nosso país também. Nós todos aqui, deixamos uma marca no nosso país. A marca aí, da nossa bandeira verde e amarela, discutir política com o Pedro Marúsculo, é conhecimento por parte do povo de como funciona cada poder, é a responsabilidade do voto, entre outras coisas. O Brasil, se Deus quiser, não é que tem tudo, não, vai dar certo. muito obrigado a vocês, a situação muito bem de estar aqui. Oh, Raiduro! Dá um grito! 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 Dá um grito, dá um grito, Pedro. entre os ingredientes, dê um jogo. Tem muita emoção aqui, minha gente, nosso presidente é capaz de fazer o seu pronunciamento, e como sempre, acendendo a chama de patriarquismo, amor, abraço em nossos corações. Aqui, ó, vários deputados, está ruim, está ruim de chegar a mim, mas, muitos deputados aqui, senadores, todos os apoiadores do nosso presidente. Eu estou aqui, o ator Junotesto está por aí, em algum lugar, a Alia Pia Cris, o Zunin, o Lari, o Prefeitura, o Gustavo Gai, Muita gente, abraço, já dei um abraço dele, Tereza, vou dar olho, olha aqui a pouco, me dá olho. Mas é isso aí, mostrar a vocês aqui um pouquinho como estavam. O movimento aqui, ó, pessoal, vai compartilhando aí. E aqui, os deputados, o trelo, e aqui, a Michele, a Michele, a fichinha da Michele, acho que eu vou aproveitar, nem dá um cheirinho ainda nele. Mas vamos embora. É isso aí, pessoal, vou encerrar aqui a live, daqui a pouco eu vou postar algumas coisas, vai acompanhando aí as nossas redes sociais hoje. Só alegria, Brasil acima de tudo, e Deus acima de todos. Obrigado.